Louros, a Polícia Militar, através da CPE de Aparecer de Goiânia, vinha recebendo informações acerca de uma quadrilha especializada em roubo de carga. Essa quadrilha estava atuando ali entre Bela Vista e Piracanjuba e roubando veículos, caminhões com carga dos correios brasileiros. Aí, de imediato, as equipes, que é a equipe do serviço reservado da companhia de CPE, eles se deslocaram para a localidade, entre Nerópolis, Piracanjuba e Bela Vista ali. Eles avistaram um veículo que já tinha, já vinha sendo recorrente a atuação dele nesses roubos de carga, que é um ponto, um fitpunto de cor vermelha, um fitpunto de cor vermelha. As equipes do serviço reservado deparou com esse veículo. De imediato, informou as equipes caracterizadas sobre esse veículo, que foi intensificado o patrulhamento e ali na altura de Nerópolis, na altura de Cristianópolis, foi avistado esse veículo ponto, onde, juntamente com ele, havia um outro veículo, que é um Fiesta, um Ford Fiesta. E esse veículo, depois, vinha a saber que era produto de roubo aqui na área de Aparecida de Goiânia. Foi tentada uma abordagem a esse Fiesta, aos dois veículos. Esse ponto, ele saiu em disparada, bem como o Fiesta. E as equipes conseguiu abordar esse Fiesta, ele, a princípio, desobedeceu a ordem de parada e, logo à frente, eles se chocaram com o barranco e desceu, efetuando disparo contra a equipe do CPE. Quando as equipes deparou com esse, avistou esse veículo, esse ponto, foi informado também o grupo de patrulhamento tático lá de Piracanjuba. E esses já sabiam, já, da atuação dessa quadrilha. Vinha também acompanhando essa quadrilha ali, tendo em vista que os roubos aconteciam entre Piracanjuba e Bela Vista, nessa localidade. Essa equipe, então, foi prestar o apoio e deparou com esse veículo, com o veículo ponto, que foi dado a ordem de parada e ele também se recusou a parar, vindo a, então, conseguir interceptá-lo. E ficamos sabendo que esse veículo, esses indivíduos, esse indivíduo também, que era um que compunha esse carro, ele confrontou com a equipe, com essa equipe de patrulhamento tático, próximo a Piracanjuba. E dois que estavam no veículo Fiesta, confrontou com a equipe de CPE, ali próximo a Nerópolis. Foi prestado socorro, devido socorro a eles no PS, e, infelizmente, vieram a óbito. Foram recuperado esse veículo, o veículo Fiesta, que é produto de roubo. Esse veículo, ponto, ele, até então, a gente não tinha a informação concreta de que ele seria produto de roubo, tendo em vista que a remarcação do chassi, ela deixava dúvida. Então, foi conduzido e apresentado na delegacia para poder fazer as devidas perícias. E foram apreendidos com essa quadrilha, uma arma longa, calibre 20, uma pistola, calibre 380, com alongador, um carregador alongado, com umas 30 munições, e dois revólveres, 38, juntamente com eles. E também, aquele aparelho, o capetinho, que eles interceptam a comunicação dos caminhões, também estava com eles, tenente? Sim, eles tinham, traziam consigo esse aparelho também, que esse aparelho, assim que eles conseguem abordar o caminhão, ou a carga que eles vão ter intenção de roubar, eles adentram o veículo, o caminhão, e instalam esse equipamento que corta a comunicação. E aí, fazendo com que o rastreio desse caminhão, ele cesse ali no momento que é inserido esse aparelho, que intercepta o rastreio, que corta o rastreamento. Ou seja, o foco desse grupo aí, era caminhões transportando cargas dos correios, né? Isso, Oluares, o foco deles é esse. Aqui, há um mês atrás, nós conseguimos prender um indivíduo, que ele é oriundo dessa quadrilha. Esse indivíduo trazia consigo mais um aparelho desse, um revólver calibre 38, um carro, um veículo Jetta, que ele alugava esse Jetta, ele era de locadora, ele alugou esse Jetta e passava para comparsas da quadrilha dele para poder usar nesses roubos. Então, a CPF de Aparecida de Goiânia, a companhia de CPF, já há um mês atrás, aproximadamente, já tinha feito essa prisão, efetuada a prisão desse indivíduo, com esses materiais. E ele é oriundo dessa quadrilha. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, então, Tenente Luiz Carlos Silva, toda a equipe do CPE também, os policiais envolvidos nessa operação. É aquela história. Mais uma vez, os bandidos perceberem que Goiás não é lugar para criminoso. Muito obrigado, Tenente. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Oluares. A Polícia Militar agradece todo cidadão pela colaboração que tem emprestado conosco, no sentido de estar passando informações acerca de fatos que lhes tragam suspeição, alguma situação dessa. Eles passam para a gente de forma anônima e a Polícia Militar, através das companhias, ou de quem quer que receba essa informação, vai lá para poder estar averiguando essa informação. E a gente tem logrado o êxito no combate à criminalidade justamente com essa parceria com a sociedade.